GAS 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 Alo, 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 aloe Gia Gia Alo, alo, aloe Gia... Sexy Gia... Eba Edicção e o chutebe, o fibra rocurebe Pepe nasa só se tegera kelibe Gazutas que, gazutas que, haide, cheia e tigni Gazutas que, saci si benzini Gaz, 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 gaz Alô, 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 ei Gia, gia, alô, 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 ei Sexy gia, alô, 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 ei Gia, gia, alô, 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 ei Sexy gia Hey, corole, lo que mangue tu menge Lo que mangue tu menge, em mangue tu menge Hey, tumem barba, ale, ale, zie, etule Nace, gaz, 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 gaz Gaz, 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 gaz Alô, 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 ei Gia, gia, alô, 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 ei Sexy gia Alô, 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 ei Gia, gia, alô, 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 ei Sexy gia Come on, faxie ladies Shake, shake, shake your bodies 無效, remove your bodies Work, shake, shake, shake gold Hello. 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 Hi. Sexy Guerrard! Hello. Hello. Hey. Hello. Hi. Hello. Hi. Sexy Gia